Música Oi oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar aquele tapa merecido no cabelo que está com frizz, opaco e também ressecado Sem muito blá blá blá, vamos para a receitinha, mas antes disso deixe vários joinhas para que este vídeo chegue a mais pessoas Vamos usar máscara de hidratação, a quantidade é de acordo com o tamanho do seu cabelo Estou usando Santo Black da Novex, mais ou menos 5 colheres bem cheias para o meu cabelo Vou colocar também uma colher de sopa bem cheia de Depantenol Se você não tiver Depantenol, você pode usar mel de abelha, também é excelente E agora o carro chefe dessa receitinha é o óleo de tutano Ele é excelente para fios que estão ressecados, opacos, com pontas espigadas, pontas duplas, cabelo elástico Ou também que sofreram algum processo químico Vou usar duas colheres bem cheias Caso você não tenha o óleo de tutano em casa ou não queira usar porque você é vegano Você pode usar o óleo de coco, o de argã ou então o azeite de oliva Agora basta que você misture bastante e aplique no cabelo úmido, lavado apenas com shampoo Sempre que eu faço alguma receitinha caseira, eu gosto de antes de aplicar o shampoo Fazer um pré-pull bem rapidinho para que eu possa ver essa todo o meu cabelo Aí eu retiro, venho com o shampoo e não esfego o mundo para que ele possa ficar assim mais maleável na hora da aplicação Com isso eu vou e aplico no cabelo todinho, mecha a mecha, massageando bastante Coloco a touca e deixo agir em pausa por 20 minutinhos Após isso é aplicar muita água, massagear bastante o cabelo para que possa retirar toda a misturinha O óleo de tutano tem um cheirinho que é muito forte e incomoda um pouquinho na verdade Ele não é um óleo para finalizar, ele é apenas para poder fazer receitinhas mesmo Para retirar, além da água, eu usei essa máscara da Canechon que é a Nutri-Pol Óleo de Coco Ela é bacana porque ela também pode ser usada como col-wash e não contém anfotro Esse é um ponto importante Use uma máscara ou um co-wash que não contenha anfotro para retirar a receitinha Vai ser ótimo, tá? Aplica, deixa ela agir por mais ou menos 2 minutinhos para dissolver todo o óleo do cabelo E retire com muita água No final você vai finalizar o cabelo da forma que você está acostumada mesmo E esse aqui é o resultado, gente O cabelo que está totalmente soltinho, macio, sem frizz E o toque é de cabelo saudável mesmo O cabelo está assim, maleável, gostoso A parte aqui da frente que eu reclamo sempre Que essa aqui vocês podem ver como está Está linda E eu quero que vocês façam E voltem aqui para me contar qual que foi o resultado Eu quero muito saber isso de vocês, tá bom? Beijão com Deus, tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau, fui!